Olá minha gente, estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje minha edição 5 horas da manhã e 16 minutos então seja muito bem-vinda a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu estou, me acordei hoje cedo, ninguém olha minha cara aqui enxada de sono me acordei hoje, me levantei a 4h20 para me organizar aqui, hoje é domingo e a gente vai para o sítio aí eu vou levar hoje, usar preparo para fazer uma feijoada lá, para a gente comer lá, porque hoje, agora está sendo normal de domingo eu e meu esposo ir para o sítio só que hoje a gente vai de toda a família, vai as meninas e vai até o Anael, para quem não sabe minha gente, o Anael é meu neto que tem apenas 3 meses, aí ele hoje vai para o sítio também com a gente, vai ficar uma menina só responsável por ele hoje porque hoje a gente vai tentar, né, tapar lá o barraquinho e eu vou mostrar para vocês o que eu vou levar já estou começando esse vídeo aqui em casa para mostrar para vocês o que eu vou levar e vou mostrar para vocês um pouco lá do que a gente já fez nesses dias minha gente, muito a gente não fez ainda porque o meu esposo trabalha de segunda a sexta e só tem tempo dia de sábado, dia de domingo aí esse dia de sábado e domingo é o que ele faz, primeiramente ele cercou, que eu vou mostrar para vocês e botou o material de matar o mato, no caso veneno, de todo o terreno para matar aquele mato brabo lá, para a gente começar a limpar e começar a plantar vou também hoje levar bastante semente, vou mostrar para vocês quando chegar lá bastante semente, aí hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do sítio que a gente já fez e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer de comida, que é a feijoada com banana verde o a feijoada eu vou levando de casa, o material eu vou mostrar para vocês agora e a banana verde a gente vai tirar lá mesmo, tá certo? então seja muito bem-vindo e bora para o vídeo, vou mostrar para vocês aqui o que eu vou levar tá certo meu porro, aí para fazer a feijoada minha gente eu vou levar meu quilo de feijão, meu quilo de feijão preto aí aqui eu já tratei agora, acabei de tratar agora eu tenho um pouco de bucho aqui, que eu vou levar aqui eu tenho um charque, eu tenho aqui uma calabresa aqui eu tenho um pouco menos de um mocotó de boi eu acabei de tratar essas coisas, vou levar, vou colocar numa bolsa para levar aqui eu tenho as verduras que eu vou usar, tomate, cebola, pimentão, repolho, cenoura umas pimentas aqui, tempero e colorau tem um sal também, aqui eu tenho um pouco de vinagre que eu vou levar vou colocar tudo aqui nessa panela, aquela panela grande vou colocar tudo aqui dentro, dentro de uma bolsa para levar, porque vai ser o nosso almoço de hoje aí eu vou levar essa panela grande, porque é para todo mundo certo meu povo, aí vai ser feijoada com banana verde a gente está tudo arrumadinho assim, aí eu vou tampar e alguém vai levar na moto do jeito que está aqui, tudo que a gente vai precisar está dentro dessa panela eu botei umas bacinhas aqui, a gente vai precisar e nessa bolsa aqui está toda a gente semente, todos os tipos de semente um monte de semente, semente de girimum, semente de uva, semente de pinha, de quiabo, de pimenta do reino, milho, semente de cará olha, um monte de semente, está tudo aqui baixa de semente aí eu vou levar para plantar hoje e mais semente, como eu estou lembrando agora safrão aí vai aqui nessa bolsa gente do céu, estamos aqui, chegamos já faz um tempinho o Anael já dormiu dormiu no caminho e está aqui, agora a gente vai arrumar uma rede armada, é porque já trouxemos uma rede e veio uma pessoa só para falar com o Anael e ele amou, ele está amando a viagem esse aqui é o homem do campo mesmo minha vovó, estou amando aí a gente vai fazer o trabalho de hoje a gente aqui vai ser tapar o barraco que é muito difícil, tem que fazer muito barro aí eu vou mostrar para vocês também o que a gente fez minha gente, a área, toda a área está está assim, como vocês podem ver onde estiver assim queimada é porque aplicou o veneno aí o trabalho que foi feito aqui depois daquele dia que eu mostrei a vocês foi cercar cercar todo o terreno a gente cercou, comprou o arame e o sabiá que tinha ali atrás do barraco que era do dono ele doou para para fazer as estacas que foi muito bom também que estaca é muito caro principalmente estaca de sabiá que é uma madeira que elas são plantadas só para fazer estaca que são muito boas aí a gente já ganhamos as estacas e ele comprou, meu esposo comprou o arame que não foi muito barato que a gente nem sabia que era tão caro e cercou todo o terreno aí agora está protegido porque agora a gente vai poder plantar esses matos vão morrer a gente vai poder limpar o terreno plantar e não vai entrar boi nem os bichos que tem aqui ao redor, né? então, minha gente aí eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa que a gente vai fazer aqui no caso, tapar o barraco vou procurar pedra para fazer o fogo e lenha para fazer o fogo para fazer a feijoada e como vocês podem ver aqui é rodeado de bicho de animal se não cercar o terreno fica desprotegido a gente planta mas os bichos vêm e arrancam então é isso, meu povo daqui a pouco eu mostro mais para vocês vou fazer o fogo arrumar a lenha fazer o fogo botar o mocotó no fogo porque quando estiver cozinhado eu vou acrescentar o feijão e as verduras e o cardápio de hoje vai ser banana feijoada com banana verde a banana vai ser tirada daqui mesmo do sítio e vocês podem ver o cântico daqui é o cântico dos pássaros a musga é o cântico dos pássaros é muito calmo aqui a Nael está amando a gente já fez um limpeirinho aqui bem debaixo do pé de jaca aí a gente vai já arrumei três pés dali a lenha aqui mesmo mas lenha lenha tem aqui mesmo bastante, está vendo? aí eu vou pegar agora o tacho que eu trouxe e vou lá para a fonte pegar a água porque a gente vai sujar a água que vai tomar água para fazer o barro eu vou encher mesmo que eu já enchei a garrafa de beber agora eu vou lá encher o tacho porque a gente vai botar o mocotó no fogo porque vai cozinhar natural sem pressão aí vai precisar de fogo a gente vai fazer o fogo agora meu povo então minha gente a gente vai pegar a água daqui está vendo? para cozinhar o feijão vou deixar a panela encher para a gente cozinhar botar o mocotó no fogo para fazer o barro a gente vai ter um barro daqui a água veja minha gente a cerca todo o terreno ele cercou está vendo? esse foi o primeiro trabalho desse dia todinho desde que eu mostrei a vocês foi esse trabalho aqui está vendo? e onde está assim queimada porque ele botou veneno o pezinho de banana ali já está se renovando então já encheu aqui já está enchendo já vou pegar e vou levar para lá para botar o mocotó no fogo então minha gente acabei de botar a panela no fogo com o mocotó e os buchos e a charque aí quando for ainda é cedo como se for assim umas nove horas está vendo? aí eu vou colocar o feijão a calabresa e as verduras a potorra está ali já quase quando está botar o feijão a gente está dando umas limpadas por aqui já tem bastante gente chegou um cavalo ali um homem com um cavalo porque está dando um show aqui todo mundo quer tirar foto no cavalo aí a gente vai começar a tapar agora olha esse povo todinho se juntou aqui para ajudar é a família minha gente essa de rosa é minha filha mãe do Anael sobrinho lá minha caçula de preto e os vizinhos por aqui chegaram então vamos lá já já vou começar agora botar o feijão e as verduras na panela estou cortando minha gente as verduras para a gente colocar o feijão está aqui de molho aí quando estiver tudo pronto vou colocar a banana a gente já está bom aqui já cozinhou bastante agora eu vou colocar as verduras e a calabresa e vou colocar também o feijão e vou deixar cozinhar naturalmente e daqui a pouco o povo coloca os temperos eu trouxe assim e vou agora cortar a banana para descascar porque já vou colocar a banana aqui dentro quando estiver pronto vou buscar a banana acabou de tirar aqui o moço duas palmas de banana vou levar para descascar agora meu povo vou descascar a banana a gente coloca ela tudo dentro da água aqui e vai descascando na água para não pegar a nóida daqui a pouco já mostro para vocês descascada vou descascar aqui corta as bananas tudo assim corta bota dentro da água aí é muito fácil de cascar a nóida nem pega na mão está vendo rapidinho aí ela assim quando ela está assim nova não muito vingada elas estão boas para comer cozinhada elas não prestam quando elas estão maduras não nem vingadas não elas só estão boas quando estão assim então minha gente eu vou em seguida agora acabei de colocar o feijão já deu uma frisura boa agora estou colocando as bananas já coloquei a que está aqui já decasquei todas vou colocar todas vou deixar cozinhar porque ela tinha que ficar bem molinha aí vai cozinhar tudo junto agora só vou colocar só o vinagre que está pronta feijoada esperar só cozinhar está pronto minha gente está molinha a banana está vendo está uma delícia meu povo então minha gente está assim a banana fica se desmanchando está vendo aqui eu tenho feijão tenho bucha aqui tudo molinho uma delícia vou só experimentar aqui e terminar o vídeo de hoje para não ficar muito longo minha gente então o vídeo de hoje é esse calabres aqui está uma delícia então o cardápio de hoje aqui no sítio é esse feijoada com banana verde minha gente uma delícia viu então minha gente esse é o vídeo de hoje está certo até o próximo que será a tapagem lá do barraco não fiz tudo num vídeo só porque ia ficar um vídeo muito longo está certo meu povo e tchau e até o próximo vídeo meu povo tchau